MAMANHA MAMANHA Vou casar no próprio A, casar no próprio A Hum, 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 isso é conversa para o A MAMANHA Mamãe eu quero, quero, mamãe eu quero já Me dê uma beca nova que eu quero ir namorar E um canela fina que corra na buraqueira De brindeza pretolina, vou roubar a mota sorteira Marquei com Rosalina, no pé de joar Levem meu canela fina, vou casar no próprio ar Casar no próprio ar Hum, 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 isso é conversa para o ar Mamãe eu quero, quero, mamãe eu quero já Me dê uma beca nova que eu quero namorar E um canela fina que corra na buraqueira De brindeza pretolina, vou roubar a mota sorteira Marquei com Rosalina, no pé de joar Levem meu canela fina, vou casar no próprio ar Casar no próprio ar Hum, 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 isso é conversa para o ar Mamãe eu quero, quero, mamãe eu quero já Me dê uma beca nova que eu quero namorar E um canela fina que corra na buraqueira De brindeza pretolina, vou roubar a mota sorteira Marquei com Rosalina, no pé de joar Levem meu canela fina, vou casar no próprio ar Casar no próprio ar Hum, 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 isso é conversa para o ar Marquei com Rosalina, no pé de joar 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 Marquei com Rosalina, no pé de joar